Bom, nós vamos falar agora sobre colunas então, eu vou tirar isso aqui então, apagar esse CSS também aqui Vou copiar um texto aqui do site Loren Y, tá? Opa, Loren Y Aqui ó, vou gerar aqui um já de uma vez Vou colocar aqui gente, dentro de P, tá? Então aqui dentro, ó, parágrafo E aqui em cima eu vou colocar uma imagem, img-src Deixa eu procurar uma imagem aqui Colei aqui uma imagem direta da web, direto da web quer dizer E fechei Carregou aqui ó Eu vou aqui dentro gente Depois de src eu vou colocar aqui ó Willit Vou colocar aqui apenas uns 250 pixels, tá? Ó, Willit Igual A 250 Legal Então se a gente carregar isso aqui agora A gente tem Simplesmente uma imagem e um texto Né? Legal Eu vou aqui no style.css agora Agora eu vou dizer o seguinte ó Body Vou dar aqui ó Willit de no máximo uns 400 pixels Margin 0 Alto Centralizar isso aqui tudo Legal, então nós vamos falar sobre coluna agora Então nós colocamos, nós fizemos uma paginazinha simples aqui Como informação Para a gente fazer uma Falar sobre colunas Que é uma coisa legal também do css3 Então aqui ó No css3 O que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma referência ao p No p Eu quero então que o webkit Column Column Count Vai ser 3 O que que ele vai fazer? Ele vai pegar o texto que está dentro de p E vai dividir entre 3 colunas Então se eu vier aqui agora E testar Mas só vai depois que eu colocar aqui do jeito certo Que é um column Aí então Opa Errado Olha só Então dividiu 3 em 3 O texto em 3 colunas Olha que legal né Então Você precisaria usar css Ou você precisaria usar html Ou dividir entre 3 divs Ou coisa assim Para fazer esse tipo de coisa aqui antes Agora então Com css a gente consegue fazer Esse tipo de efeito O que é uma maravilha mesmo Agora nós temos uma outra maneira Que é o seguinte Nós vamos dividir Em 3 colunas Mas em vez de ser count Eu quero que seja with it Ou seja Eu vou dividir Esse texto Em colunas De 100 pixels Então o browser vai decidir quantas de 100 pixels Vai precisar gerar Para dividir essa coluna Então do jeito que eu quero Então foi em 3 Beleza Se eu quero então De 200 250 Vamos ver Foi só uma Mais 200 Então Será que 200 dá a diferença? Então beleza Vamos ver 150 Ah Duas Então Essa é uma outra maneira Bom Eu quero dividir agora o texto Em Duas colunas Mas cada uma tem que ter O tamanho Deste Desta imagem A imagem A imagem então tem 400 Se ela por exemplo Tivesse 180 pixels Se ela tivesse por exemplo 180 aqui Tamanho da imagem 180 pixels Será que vai? Olha só A imagem diminuiu E a coluna Cada coluna de texto Tem agora o tamanho da imagem Se a gente vier aqui agora Colocar Text Align Vamos colocar Justify A gente consegue ver melhor O alinhamento aqui Está vendo? Então Essa é uma das maneiras De usar O Column Que é uma novidade também Do CSS3 Que muita gente está usando E você pode tirar proveito Agora Para deixar suas páginas Mais organizadas Mas aí então Você pode fazer o seguinte Você pode Colocar aqui também Gente Em vez de ser Column Width Você vai colocar Columns Por exemplo Quatro Quatro colunas Cada uma Com 100 pixels Você pode fazer Esse tipo de variação Também Opa Desculpa Desculpa É quatro Aqui Quatro pixels Aí então Em vez de ser Width Agora Você vai colocar Gap Isso vai fazer Com que Tudo seja Dividido Em quatro colunas Cada uma Com 100 pixels Se eu colocar aqui Por exemplo Quarenta Pixels Quatro colunas Cada uma Com 40 pixels Certo? Então Colocando um WebKit aqui em cima Colocando uma opção Aqui em cima Dizendo o número De colunas Com columns E um embaixo Com column gap Que vai pegar Cada um Cada uma Dessas colunas E colocar 30 pixels Para cada uma Se eu colocar aqui Count Também Dá certo Viu? Também deu certo Ok gente Então eu acho que Sobre colunas É isso É muito simples Mais uma vez Você pode Copiar Isso aqui E ir No Prefixer Ó Prefixer.com E Encontrar As outras opções Que é Moz E columns Só Tá? Beleza